Obrigado! Ah, mas esse é bem incrível, mano! Um refletor bacana, esse que tu botou aí! Ai, que show! Deixa eu ver... Ela deve ter que se mostrar, mano. Chato é isso, sabe? Deixa pra ela, tá? Oi, o que são estes daqui? Velas, velas aromáticas. Ah, tá ok, que bom! Obrigado! Obrigado! Obrigado!